Perrone, perrone, pelo amor de Deus, me ajuda, minha maionese desandou, o que que eu faço? São 5 litros de maionese, é muito óleo, é muito ovo, vou perder a maionese, vou jogar fora, tem jeito de salvar essa maionese? Sempre tem um jeitinho brasileiro de salvar tudo na vida, só não tem jeito pra morte. E hoje eu vou te ensinar como salvar tua maionese quando ela desandar. Tá curioso, tá curiosa, mas antes, inscrito de qualidade, aquele inscrito que já chega dando like no vídeo antes de assistir, porque sabe que aqui tem conteúdo bom. Então, vamos lá, vamos salvar essa sua maionese aí, bora lá! Uma das coisas mais normais que tem na cozinha quando a gente faz maionese é realmente a maionese desandar, às vezes por um calor excessivo da cozinha, às vezes por colocar os ingredientes rapidamente, e muitas vezes o que que as pessoas fazem, putz grila, elas jogam todo o conteúdo ralo abaixo, e você às vezes tá fazendo uma grande quantidade, tá num liquidificador de 5 litros, você não precisa fazer isso, você vai ver que é muito fácil você reaproveitar, revitalizar essa maionese. Então, eu tô aqui com uma maionese que eu desandei de propósito, tá? Você pode ver que ela tá bem líquida. Você pode continuar batendo e colocando óleo aí a vida inteira, que o que você vai fazer simplesmente é gastar óleo e gastar teu tempo, porque ela não vai voltar ao normal. Desse jeito, ela não vai voltar ao normal. Vamos tirar todo esse líquido da nossa maionese desandada. Eu vou colocar aqui num copo medidor e eu vou lavar muito bem esse liquidificador e logo em seguida eu vou quebrar um ovo aqui dentro do liquidificador e vou colocar duas colheres de sopa de vinagre. É como se eu tivesse começando realmente a maionese. Vou dar duas, três pulsadinhas aqui e vou começar a acrescentar a maionese que desandou no topo do liquidificador aos poucos e sempre pulsando. A hora que acabar esse líquido, você completa, se ela ainda não formou a maionese, porque a gente acrescentou mais um ovo, você acrescenta mais um pouco de óleo até ela ficar na consistência desejada. Dá uma olhada como essa maionese ficou cremosa. Ela ficou simplesmente maravilhosa e você não fala que essa maionese foi feita a partir de uma maionese desandada. Bom, pessoal, viram que simples? Cara, não tem segredo. Isso você pode fazer se acontecer com meio litro, um litro, cinco litros, dez litros, cem litros. É assim que você vai voltar com a sua maionese. Bom, eu acho que eu te ajudei, eu acho que eu salvei a sua vida. Que tal você deixar aquele like? Não é inscrito no canal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que nós temos um canal secundário de receitas variadas. Se você gosta de cozinhar, gosta de pão, gosta de pizza, gosta de macarronada, gosta de lasanha, gosta de rondelle, gosta de arroz, feijão, entra no nosso canal secundário. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Está aqui também no card, se você quiser conhecer o nosso canal. Lá nós temos receitas três vezes por semana, segundas, quartas e sábados, pontualmente, na hora do almoço, na hora da fome. E aqui a gente tem os melhores hambúrgueres, sanduíches e molhos da vida de vocês. Está precisando de ajuda? Está precisando dar um up no seu negócio? Fica com a gente, se inscreve. Nós temos um grupo do Telegram exclusivo, que é isso aí. Acredita no pai que o negócio sai. Beijo grande para todo mundo. Fiquem com Deus. Está aí, salvei a maionese. Salvei a maionese de muita gente. Fui! Tchau, tchau, tchau.